Boa tarde meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, familiares, colegas, hoje terça-feira dia 16 de fevereiro, dia de carnaval, feriado, aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, a nossa palavra inicial é desejando que aquele que estiver aproveitando o feriado, passeando, descansando, viajando, que Deus abençoe, que tenha um final de dia muito tranquilo, se alguém estiver trabalhando, bom trabalho, que seja produtivo, que seja um trabalho para a glória de Deus e em qualquer situação, trabalhando ou descansando, aqueles que puderem estar conosco e que estão conosco, observamos outros chegando, hoje é um dia de expectativa baixa aqui para a nossa audiência, muita gente aproveita para fazer outras coisas, mas sei que muitos que não estão agora, depois acompanham o trabalho, esperamos que em qualquer hora, ao participar conosco desse culto, Deus abençoe o seu coração, então seja muito bem-vindo agora ou mais tarde ou outro dia, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe dê muita sabedoria para administrar os problemas da vida, os problemas de saúde, as necessidades que são tantas, portanto, nós vamos passar esse momento aqui juntos adorando a Deus, reconhecendo juntos o poder, a glória, a majestade de Deus, sua autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todas as pessoas e sua autoridade sobre todos os problemas que nos cercam. nós iniciamos, alguns dias atrás, uma série de estudos procurando ler e pensar juntos nos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Dividimos por assuntos, os milagres, estamos estudando uma série de encontros de milagres em que os nossos evangelistas, os nossos evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, porque aí com eles dá para fazer um estudo comparativo, estamos estudando, nesse primeiro momento, os milagres de Jesus sobre as doenças e sobre os demônios. Colocamos esses dois assuntos juntos, porque algumas vezes eles estão correlacionados. Hoje, nós vamos estudar Mateus capítulo 8, de 14 a 17, um dos milagres de Jesus e este é a cura da sogra de Pedro. Então, que Deus nos abençoe, nos edifique, nos dê momentos de alegria, de novas descobertas, de novos propósitos ao estudarmos a sua palavra. Nesse primeiro momento, quero orar e convidar você para orar juntamente. Vamos agradecer a Deus a oportunidade e entregarmos a Ele, para que Ele nos ensine, para que Ele dirija o nosso raciocínio, também o nosso coração. Oremos. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a bênção de mais um dia e de mais uma vez podermos estar juntos nesse ambiente virtual, mas de possível comunhão no Espírito, de possível comunhão na leitura, na análise, na reflexão da Tua Palavra, também com outras possibilidades que é cantarmos juntos, orarmos juntos, vivermos este momento juntos, embora cada um em sua casa ou em outro lugar. bendito seja o Teu santo nome, ó Deus, pelas muitas bênçãos, tantos sinais das Tuas misericórdias para com o Teu povo. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu santo Espírito, bendito seja Jesus, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos, amém. Jesus Companheiro Jesus Companheiro é um hino avulso, quero convidar você a cantar, se você conhece, se não convido a aprender, mas se souber, cante conosco. Na estrada da vida de estranhos mistérios, fiel companheiro, é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada, Jesus Companheiro, me anima com amor, não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus Companheiro, comigo estará. Cantaremos a outra estrofe amanhã do curto, com duas estrofes, mas separei apenas esse, quero então cantar essa primeira estrofe aqui e a última estrofe depois da nossa reflexão. Bem, eu convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. João Paulo, e aí JP, nosso professor de tênis, falando aí da saudade dos nossos cultos coletivos, a seu tempo, a seu tempo, Deus nos dará essa oportunidade, né? Enquanto isso, aproveitemos da melhor forma possível os nossos encontros, que também são muito saudáveis, são muito elucidativos, então nós nos estimulamos mutuamente à fé. Então, olha só, querido irmão, Mateus capítulo 8, de 14 a 17, a sogra de Pedro. Este é um assunto comum a todos nós, porque todo mundo já teve ou vai ter uma sogra, né? A não ser que não se casem. Mas é um assunto interessante, porque ele gira em torno de família, ele gira em torno de uma casa, de um lar, e seja família, seja casa, seja lar, é sempre um assunto muito bom, um dos preferidos dos crentes em Cristo Jesus, que amam a família, amam a casa, amam o lar, o ambiente doméstico, as relações desafiadoras, mais gostosas na família, grandes e intensos momentos momentos de alegria, momentos de perdas, momentos de solidariedade, mas em todos eles a família se une, a família celebra junta, a família sofre junta, então a família em todas as situações da vida, ela permanece junta e unida, né? Todos lado a lado, graças a Deus, por isso. Jesus, em alguns momentos, muita gente parece ser crítico ao modo como Jesus dirigiu-se algumas vezes à sua família, mas Jesus era um homem de família. Deus valoriza a família, Deus criou a família, Deus instituiu a família. E este tema, este momento em que acontece uma cura, um milagre, é também um momento em uma casa, em uma casa, em uma família. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são dedicados a um grande sermão de Jesus, três capítulos grandes, temas dificílimos, importantes foram abordados nesse que é conhecido como sermão do monte. Ao descer do monte, nós acompanhamos uma série de milagres, maravilhas, curas, operados por Jesus Cristo. Nós já estudamos o leproso, que foi purificado, na última live estudamos o centurião, soldado romano, lições de um soldado, foi o título que demos. E agora Pedro e Jesus, são personagens importantes aqui, e a sogra de Pedro. Mas Jesus vem depois do monte, ele vem, tem esses encontros e operações de milagres e maravilhas, e chega a Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele costuma ficar na casa de Pedro, é lá que Pedro mora. E dos relatos que temos em Marcos, o mesmo episódio em Marcos, capítulo 1, e em Lucas, capítulo 4, aí tem outras informações também. André, também parece morar com ele, com Pedro, e o texto não fala da esposa de Pedro, mas fala da sua sogra. Então, não há nenhuma palavra que a gente possa inferir se a esposa também vivia lá, se Pedro havia sido casado, se estava casado, se estava vivendo com a sua esposa. Não há esse detalhe, mas sabemos que a sua sogra vivia em sua casa, e era uma casa hospitaleira. Era uma casa onde Jesus costumava se hospedar. Jesus não tinha casa, né? Vocês se lembram, ele diz a um escriba que mostrou interesse em segui-lo, ele diz assim, olha, as raposas têm os seus covis, e as árvores do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas a gente acaba sabendo que Jesus costumava descansar, repousar na casa de algumas pessoas, em alguns lugares. A gente tem aqui em Cafarnaum, a casa de Pedro, assim, muito rapidamente, a gente lembra também da aldeia de Betânia, onde ele costumava ficar ali com os seus amigos, os três irmãos. Bem, então Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste, jazendo com febre, é o versículo 14. Nos textos paralelos, Marcos e Lucas mencionam que antes de entrar as pessoas falaram da saúde da sogra de Pedro. Aqui, Mateus não registra esse detalhe, já vai direto dizendo que, entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste, jazendo com febre. Bem, entre várias possibilidades, né, que temos de conversar sobre essa passagem bíblica e sobre esse episódio, uma das possibilidades é trazer de volta e colocar na mesma discussão que aparece de vez em quando em que alguns crentes ávidos, rápidos demais, mas não muito certeiros, costumam afirmar com bastante calor, embora com pouca luz, que na casa, na vida dos crentes verdadeiros, crentes sinceros, aquele a quem Deus ama, não entra doença, não tem problemas, não tem nada, né, É tudo uma benção, é tudo uma maravilha. Ora, nós sabemos que em Cafarnaum, se houvesse na cidade de Cafarnaum, uma família, uma casa, em que a doença não poderia entrar, seria a casa de Pedro. Discípulo, apóstolo de Jesus, trabalhador, fervoroso, ativo, quase que hiperativo, e um homem simples, mas muito dedicado ao Evangelho, nos primeiros momentos da sua vida com Cristo, a gente vê alguns percalços na vida de Pedro, algumas dúvidas, algumas falhas, mas aí, quem não tiver falha, atire a primeira pedra, né, quem, quem depois de crente, de décadas de vida cristã, não cometeu erros e equívocos, que atirem a primeira pedra, eu não pegarei nenhuma pedra para atirar em Pedro. Então, mas um discípulo ardoroso, fervoroso, é um homem simples, dedicado ao reino de Cristo Jesus, mais tarde, vai ser um dos principais apóstolos, com ministério, uma ênfase forte ministerial, na evangelização dos judeus, e Paulo vai ser um dos gentios, os dois se notabilizam por esses aspectos, mas então, numa cidade como Cafarnaum, uma cidade, um crédula, ela vai receber um dos ais de Jesus Cristo, e tu, Cafarnaum, que te ergas até os céus e tal, Então, Jesus tem palavras duras, mais tarde, a dizer contra esta cidade, mas, ali está a casa de Pedro, não é a casa de um qualquer, é a casa de Pedro, ele é discípulo de Jesus, ele hospeda Jesus em sua casa, e ele está também entre os três amigos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, lá no barquinho, no mar da Galileia, lembra-se da música, então, ele está entre os amigos mais próximos de Jesus, Pedro, e numa casa que hospedava Jesus, Mas quem foi que disse? Onde se aprendeu? Onde é que a Bíblia diz? Que não entra doença na casa dos filhos de Deus, e aqueles a quem Deus ama, não acontecerá nenhum mal, nenhum mal lhe atinge, nada disso, será que Jesus amava Pedro? Jesus é Deus, Será que Jesus amava Pedro? Será que Deus, naquele momento, amava a Pedro? A história de Pedro, e algumas atitudes de Cristo, Jesus vão mostrar, que Jesus amava bastante a Pedro, mesmo Pedro negando, e Jesus sabendo, de antemão, Jesus diz, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, duas vezes, me negarás, e ele negou, sofre, chora, mas Jesus mais tarde vai dizer, olha, digam aos seus irmãos, digam também a Pedro, olha que, que deferência especial, concedida àquele, a quem Jesus amava, e que de fato, ele era mais próximo, um dos mais próximos, pois bem, é nesta casa, uma casa que respira espiritualidade, certamente, é uma casa que entra doença, mas também é uma casa propícia para as curas divinas, para as restaurações, coisas muito boas, não só doença, não, a doença vem também, mas coisas muito boas, acontecem, nas casas em que Jesus é bem-vindo, coisas extraordinárias acontecem, numa família que teme a Deus, que ama a Deus, é a história toda aqui, é curtinha a história, mas vai mostrar, o que acontece depois, mais tarde, era um sábado, então mais tarde, provavelmente, depois que o sol se pôs, bem depois da, bem depois da cura da sobra de Pedro, então mais tarde, muita gente traz os seus doentes, para receberem a cura de Jesus, esse destaque, talvez esteja relacionado com o fato de ser um sábado, e como o sábado começava, no nascer, no pôr do sol da sexta-feira, e terminava no pôr do sol do sábado, então é provável que a noite seguiu-se ali, na casa de Pedro, com muitas expressões do poder de Deus, e das misericórdias de Deus, naquela casa, ah, se as nossas casas, fossem locais, onde manifestações do poder de Deus, tanto na nossa vida, como da vida daqueles que vêm à nossa casa, mas não precisa ser cura não, a nossa casa só precisa ser um lugar de bênção, casa em que as pessoas quando vêm, elas ouvem falar de Cristo, e também falam de Cristo, eu quero que as pessoas que vêm aqui à minha casa, ou para tomar um café, ou para almoçar, a gente ore, a gente lembre de coisas boas, a gente converse sobre o reino de Deus, a gente converse sobre a igreja, a gente converse sobre os desafios na igreja, essas coisas devem acontecer na casa de um crente, daquele que recebe Jesus, quem recebe Jesus, recebe a igreja de Jesus, o povo de Jesus, então é um local propício para que curas, curas emocionais, curas de relacionamentos, curas restaurando relações entre pais e filhos, irmãos e irmãs, esposo e esposa, especialmente, olha só, no período em que a gente vive com todo mundo em casa, é um período muito propício, para as discussões, as desavenças, os desentendimentos dentro de casa, o cansaço, está todo mundo junto demais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí já chegando, 365 dias por ano, porque já estamos chegando, isso começou em fevereiro do ano passado, a nossa igreja parou as suas atividades em março, no dia 18 de março do ano passado, já estamos completando aí, as portas de um ano, um ano, então, que os nossos lares, a semelhança da casa e do lar de Pedro, sejam lares hospedeiros, que tenham a bênção de ter Jesus, se não presencial corporalmente, hoje em dia, mas que a sua palavra tenha um peso muito grande, então, que Jesus seja o nome mais pronunciado na nossa casa, o evangelho seja o nosso tema principal, o céu, a salvação eterna, seja o nosso grande sonho, o anseio da nossa alma, nossos lares, então, é neste lar, que Jesus Cristo vem, na casa de Pedro, sua sobra está doente, com febre, nos textos paralelos, aparece a palavra, forte ou grande febre, todo mundo já teve febre, os profissionais da saúde, aqueles que entendem e nos ensinam, costumam dizer que a febre em si não é uma doença, mas é um sintoma de doença, em que há um superaquecimento do corpo, e se você já teve febre, como eu já tive várias vezes, todo mundo já teve, a febre deixa a gente muito desanimado, fraco, mesmo depois que a febre vai embora, o nosso desejo ainda é de ficar ali na cama e tudo mais, não sei se as mulheres sentem a mesma coisa, como aqui se trata de uma sogra e não de um sogro, já que os homens são mais frágeis para as doenças, eu concordo com isso, eu quando estou doente, minha vontade é só ficar na cama, é só ficar sem fazer nada, eu sou assim, e se fosse um sogro de Pedro, talvez não se levantasse tão rapidamente, e passasse aos afazeres da casa, mas vejam só, ela está com febre, Jesus, no verso 15, tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, interessante, é uma história aqui, com frases bem concisas, é uma história que não é tão pequenininha assim, mas é contada por Marcos, aliás, por Mateus nesse caso, e é uma história bem sucinta, os evangelistas usam poucas palavras para contar essa história, mas não desperdiçam nenhuma palavra, todas elas aqui são importantes, e traz o sentido completo da palavra, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, isso é cura, não restou sintomas da febre que deixa a pessoa desanimada, a febre a deixou, e a sogra de Pedro, imediatamente levantou-se e passou a servi-los, uma cura completa para não deixar dúvidas da autoridade de Cristo Jesus sobre todas as pessoas, todas as coisas, todas as doenças, todos os males desta vida, nesse caso não há uma correlação aqui no texto, então a gente pode dizer que era um caso de doença apenas, mas em casos de doença em que tinha também o demônio, a gente vai tratar de algumas delas aqui, Jesus deixa muito clara a sua autoridade sobre a doença, doença, às vezes de origem demoníaca, ou não, apenas uma doença que todo o ser humano é suscetível, então ela passa a ser vindo, não há dúvida do poder de Jesus, do toque de Jesus, aqui a questão do toque, diferenciando-se do milagre ocorrido com o servo do centurião, em que o servo, e ali no caso do centurião, eu acredito que um grande destaque é a fé que este homem possuía, então, para intensificar a fé, todo o histórico enredo, ele é constituído a partir da fé e da autoridade de Jesus, e Jesus apenas diz assim, seja feito conforme você crê, e naquele momento o servo dele ficou curado, lá há uma evidência explícita, cristalina da fé e o quanto Jesus valorizou a fé, em outros casos Jesus toca a pessoa, aqui Jesus tocou-lhe na mão, esse toque de poder, hinos já foram escritos, com o poder do toque do nosso Senhor Jesus Cristo, tocou-me, um outro hino diz, seu toque guia a dor me indica, o bom caminho, seu toque guia a dor, ao alvo me conduz, um outro hino também, avulso, então aqui Jesus usa o toque, ele toca e com o seu toque ele repreende a febre, a doença, e a sogra de Pedro é restaurada da sua doença, fica boa, absolutamente boa, e passa a servir imediatamente, bem, esse é o Jesus que nós pregamos, é o Jesus Cristo em quem nós confiamos, é o Jesus Cristo Senhor, o Messias de Deus, o Messias prometido, a quem entregamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, a quem dedicamos o nosso tempo e a nossa fé, ele é a base da nossa fé, veio para realizar o grande e maior de todos os milagres, que é a salvação da nossa alma, mas usou também os milagres para que não ficasse dúvida, ou para aqueles que apresentavam um pouquinho mais de dificuldade em identificá-lo como o filho de Deus, como o Messias, ele mesmo deixa claro que as suas obras tinham essa função também, de revelá-lo como o enviado de Deus, como o Messias prometido, como o salvador do mundo, creiam ao menos pelas obras que eu faço. Meus queridos irmãos, as lições que tiramos deste pequeno texto, não importa se a cidade é uma cidade pecaminosa, é uma cidade dura, não importa se vivemos no meio de um povo idólatra, pecaminoso, rebelde, de dura serviço, é possível, em situações assim, termos a nossa vida dedicada a Jesus Cristo. Em uma cidade onde, em muitas casas, expressões de idolatria, atitudes de rebeldia se manifestam, oposições a Jesus Cristo, é possível ter uma casa em qualquer cidade onde Jesus Cristo seja muito bem-vindo. É possível ter uma família, em meio a tantas famílias desobedientes, é-nos possível sermos uma família obediente a Deus, em que Jesus Cristo tem absoluta alegria, liberdade, seja um de nós, seja um hospedeiro em nossa casa e em nossa família, como foi na casa de Pedro, como foi em Betânia, etc. Então, são lições que nós extraímos daqui. Resgatando a nossa palavra inicial, mais uma vez, um texto como esse reforça a verdade bíblica de que, por mais íntimo, mais próximo que você ou eu venhamos a ser de Cristo Jesus, mesmo assim, na nossa casa e na nossa família, pode haver doenças, muitos problemas, desavenças, tristezas e sofrimentos. Assim é a vida do homem. Crente ou não, consagrado ou não, dedicado ou não, ele pode passar por muitas necessidades, muitos desafios, pode ser acometido por doenças curáveis, doenças incuráveis, acidentes, então, a nossa casa e a nossa vida podem passar por essas experiências. Então, isso também é uma lição que a gente aprende. Sejam quais forem os sofrimentos que nos cerquem, nos acometam, Jesus Cristo, nosso suficiente Salvador, único Senhor e Salvador, tem poder suficiente de sobra para nos curar, para nos livrar, para restaurar qualquer que seja o problema. Então, a nossa oração é para que? Se há um problema sério em sua família, é doença, que Jesus Cristo tenha a oportunidade de curar para a sua glória, para a nossa alegria e edificação, mas para a glória de Deus. Implicitamente, esse texto nos ensina, para finalizar, nos ensina que não é porque Jesus Cristo ama uma pessoa, não é porque Ele ama que Ele vai curar e que a pessoa não tenha doença. Isso me faz lembrar algumas cenas corriqueiras, e são três e trinta e oito, trinta e sete, então, ainda posso falar isso com tranquilidade. De vez em quando, mais uma vez eu repetir, pessoas que dizem com bastante barulho, com bastante som, mas com pouca luz, pouca elucidação, pouco conhecimento, pouca experiência, de vez em quando, a gente ouve pessoas testemunhando, né, que, ah, aconteceu isso, meu filho, minha família, meu pai, minha mãe, eu estava dirigindo, carro, houve isso, houve aquilo, mas, Deus nos poupou, Deus nos livrou de um grande perigo, porque Deus me ama, Deus é fiel. para a nossa maturidade, tá? Para a nossa sabedoria, por isso que digo isso. Às vezes, você diz isso, ao seu lado, tem um irmão, que ele também, alguém na família dele, passou por um acidente, e Deus não o livrou. quando você diz que Deus livrou, porque Deus o ama, você está dizendo, e aí não é nem implicitamente, você estará dizendo explicitamente, que o outro morreu, que Deus não o curou, nem o livrou, porque não o amava. Quando lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida, que livrou você, é preferível dizer que Deus, pelos seus próprios desígnios, ele nos livrou, poupou a nossa vida, pelos propósitos que ele tem, porque é assim que Deus faz, por causa dos propósitos dele, de Deus, na vida de cada um, ele poupa um, e ele não poupa outro, mas isso ele faz pelos seus propósitos, porque em todas as coisas na minha vida e na sua vida, e a nossa vida pertence a ele, Deus tem um propósito, e as coisas que nos acontecem, seguem rigidamente esses propósitos de Deus, então, não é porque Deus ama você, não é porque Deus é fiel que ele curou você, Deus é fiel, independentemente disso, se nada disso houvesse, Deus é fiel, se ninguém morresse, Deus é fiel, e se tem uma catástrofe aí que todo mundo morre, Deus é fiel, a fidelidade dele não entra nisso, agora os propósitos dele sim, então graças a Deus, pelos propósitos que ele tem, que ele num dado momento ele poupou a sua vida, pelos propósitos, mas não se sinta um preferido de Deus só porque ele curou a sua vida, só porque ele poupou você, às vezes nós damos punhalada em pessoas que estão ao nosso redor que passaram por experiências semelhantes, mas o filho morreu, a esposa morreu, o esposo morreu, e aí? Que mensagem, que edificação estaríamos dando nesse caso ao nosso querido irmão, tão crente quanto nós, ainda com seu coração dolorido pelas perdas, então a gente louva a Deus pelas pessoas que passam por esse problema da Covid e resistem, mas não vamos associar isso a um grande especial amor que Deus tenha para com essa pessoa, né? Deus ama aquele outro também que foi embora, mas Deus tinha propósitos bons igualmente, mas diferentes na nossa vida. Aqui, um propósito para edificar a vida de todos e para a própria sogra de Pedro, dentro dos propósitos de Deus, ele curou e já curou e curará tantas vezes a você e a mim. Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja sempre. Vamos orar ao Senhor, vamos compartilhar aqui os nossos assuntos, mas quero cantar aquela última estrofe primeiro, daquele hino, Jesus companheiro. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu a minha alma o gozo eternal. não estou sozinho eu tenho um amigo em meio aos perigos presente ele está não me desampara em meio a jornada Jesus companheiro comigo estará bonito bonito, né não? Antiguinho mais bonitinho. Vamos orar queridos irmãos acompanhar aqui a nossa lista de oração atualizada hoje dia dezesseis nossa irmã Vera Martins esposa do pastor Júnior a primeira sobre Leia e Valdo Pedrinho hoje fez cirurgia a cirurgia do Pedrinho terminou um pouquinho antes das duas horas o Valdo mandou uma uma mensagem aí dizendo que o médico disse que tudo estava muito bem a cirurgia ocorreu muito bem e Valdo estava apenas esperando que o Pedrinho acordasse para ir naturalmente para o lugar de descanso de espera o segundo caso hoje nós estávamos orando por uma cirurgia do nosso irmão Luiz Dandas que seria de manhã mas um pouquinho antes de começar o nosso Pão das Três aí recebemos a informação daqui que a cirurgia não aconteceu e a família estava indo ao hospital para saber a razão porque o nosso irmão Luiz Dandas nosso Luizão não fez a cirurgia então ainda estamos aguardando a razão o motivo porque ele não fez a cirurgia então as nossas orações continuam pastor Marcio Sarraf pedindo oração pelo senhor José Milton que está hospitalizado que é o pai da Rosa a Rosa Bezerra aqui devemos orar pela saúde dos idosos e aqui tem alguns nomes entre idosos e não idosos mas pela saúde dos idosos e alguns outros nomes nossa irmã Tata Wilson Irailda Gabriel Santana Samuel Vera a filha da irmã Iracema Eu Somar pai da Júlia Rocil Juscelene a filha da nossa irmã Zuleite João Freitas o pai da Jane tem apresentado uma melhora lenta bastante lenta mas celebramos cada degrau cada nível de melhora nesse mesmo Fábio que é o irmão do Peter Tilson primo da Cátia Eti que é a irmã da Rosa essa é a é a minha Rosa Cláudia amiga da nossa irmã Cida Fraga Joselito nós lembramos dele aqui foi zerador da nossa igreja ontem nós conversamos ele trouxe mensagem comigo ontem é um problema do coração eles não estão descobrindo lá a razão ele está fazendo um bocado de exame é capaz que o Joselito apareça aqui para São Paulo para se tratar por aqui e Kleber esses dois pedidos né o Joselito e do Kleber são pedidos que vieram através do nosso irmão Cidelsinho nosso diácono Kleber que é primo da Alice o senhor Arlindo da Maria do Carmo pedido da Maria do Carmo e Romualdo que pediu oração ainda agora eu vi o Romualdo pedindo oração e vi também agora assim muito rapidamente vi acho que foi a Zoraide pedindo oração pela família é hein foi a Zoraide pela família né é de longe assim às vezes eu fiz o Leide às vezes o Zoraide pensei na Zoraide por causa do Pedrinho pensei que fosse uma referência mas então irmã Zoraide já está registrado aqui né já falamos é é orar pelo pelo Romualdo é o Romualdo hoje está agradecendo né ele entrou na lista aqui mas então hoje já é uma gratidão e orar pelo Luciano esse é um pedido da Juracy Araújo né a Juracy está sempre conosco eu já vi o nome dela ali e por Covid nós temos a Dona Helena de 66 anos amiga da da nossa irmã Maria do Carmo ela está melhorando é a informação que temos aqui a Deldina sua irmã Edinalva e sua cunhada Cida a Deldina está melhorando graças a Deus Dona Valdelice tia do Douglas Mendes que pediu oração ontem está internada oremos por ela outra Helena de 93 anos tia da nossa irmã Ruth está na UTI o casal Luciana e Valdomiro amigos da nossa irmã Cida Teixeira Nélio amigo da Lurdinha que está sempre conosco aqui também a família da Elisângela e Irene que são amigas da Rose Rodrigo de Oliveira senhor Eronildo tio do Miguel Moura oremos por ele também e os profissionais da saúde orar pela eficácia das vacinas orar por nosso país orar por nossas igrejas nossos missionários queridos irmãos aqui estão os assuntos pelos quais oraremos agora né e oraremos sempre é temos aqui desculpa bati na figurinha sim aí é uma mensagem da Marinha é eu não sei o que apareceu Marinha mas está desculpada viu é vamos orar então meus queridos irmãos e lembre-se de orar em sua casa em seu em seu momento a sós com Deus coloque esses pedidos pedindo que Deus nos abençoe oremos querido Deus aqui estão essas pessoas senhor pelas quais intercedemos e por muitas delas agradecemos agradecemos a melhora de algumas delas que foram mencionadas agradecemos a cirurgia do Pedrinho que já aconteceu e pedimos a tua direção sobre a vida do Luiz Dantas que não conseguiu fazer a operação só tu sabes nesse momento pai ainda não sabemos te louvamos por aqueles nossos irmãos que estão lutando há bastante tempo com a nossa irmã Tata o nosso irmão Wilson a Irail nós pedimos que o senhor tenha misericórdia guarde e dê bastante sabedoria resistência alegria em seus corações abençoa os irmãos que estão internados alguns na UTI alguns são irmãos outros são parentes de irmãos nossos o senhor sabe a situação de cada um deles pedimos pai falamos aqui do teu propósito em todas as situações nas doenças pedimos que o teu propósito porque a Bíblia diz que a tua vontade é boa e é perfeita então que o teu propósito a tua vontade seja feita na vida de cada uma dessas pessoas e de suas famílias obrigado pai porque o senhor é bom e é fiel sempre independente das circunstâncias que nos cercam louvamos te agradecidos pelo teu grande amor para conosco e pelo maior de todos os milagres que é a salvação da nossa alma toma-nos em tuas mãos se presente senhor na vida e nos lares desses nossos irmãos e famílias que sofrem com problemas de doença nós te pedimos por nossa pátria pela saúde do nosso povo pelos profissionais da saúde por aqueles que estão sendo alcançados pela vacina e faça com que pai nós tenhamos condições de alcançar mais pessoas nós te pedimos em nome de Jesus o nosso senhor e salvador amém queridos irmãos tenham todos uma um bom fim de tarde uma boa noite amanhã quarta-feira nós não teremos o pão das três teremos o nosso culto à noite estamos estudando Eclesiastes às quartas-feiras à noite amanhã estaremos estudando Eclesiastes capítulo 4 se você gosta de se preparar para os encontros para os cultos leia Eclesiastes capítulo 4 a nossa mensagem amanhã à noite terá como como base quinta-feira voltamos ao nosso pão das três com o pastor Júnior sexta-feira pastor Márcio e no sábado nós voltaremos aqui domingo aos domingos de manhã às dez dez e meia na página do youtube igreja batista em vida das belezas temos o nosso culto o culto dominical culto de manhã inclusive e à noite às dezenove horas também na página do youtube igreja batista em vida das belezas são esses os nossos dois cultos e nós nos alegramos muito pela presença pela participação de nossa igreja dos nossos queridos irmãos a gente termina aqui com bastante saudade e da vontade de ir mas esses trabalhos devem girar em torno de uma hora mesmo né máxima e deus abençoe a todos vocês até amanhã se deus quiser um grande abraço mesmo virtual mas um grande abraço e aí e aí Obrigado.